Meu cabelo, é o meu cabelo Meu cabelo, meu cabelo, meu cabelo Jogando pra lá, jogando pra tal Meu cabelo eu vou balançar Vou balançar, vou balançar Não importa se é lindo, ondulado Se é crespo ou cacheado Vou balançar, vou balançar Não importa se é louro ou moreno Se é grande ou pequeno E agora o que me satisfaz É jogar meu cabelo pra frente e pra trás Meu cabelo, meu cabelo, meu cabelo Meu cabelo, meu cabelo, meu cabelo É o meu cabelo Meu cabelo, meu cabelo, meu cabelo Meu cabelo, meu cabelo, meu cabelo É o meu cabelo Não importa se é meu cabelo O problema é seu Certinho, né? Oito anos, né linda? Jogando pra lá, jogando pra tal Meu cabelo Opa, é uma roupa, né? Nossa, mas ficou churra essa mistura Eu acho que tu vem em dois meses certinho, né? Dois meses Certinho, né? Oito anos Oito anos, né linda? Beijo Oito anos, né? As cachorras Lógico Levanta só um pouquinho Gostou? Fechou